Comenta-se que a corrente de Andrômeda possui um poder defensivo tão forte quanto uma parede de ferro. Eu agora vi isso com meus próprios olhos. Quem está falando? Sou o general que vigia o pilar do Pacífico Sul. Sou o Iô de Esquila, Andrômeda. É neste lugar que você vai morrer. Você é o Iô de Esquila? E você será a presa das seis bestas de Esquila. Agora você vai sentir a força das bestas sagradas. Águia poderosa! Unha do lobo! Serpente assassina! O que gostaria de sentir a seguir, Andrômeda? Que tal uma picada de abelha rainha, hã? Ataque, vampiro! O quê? Qual das minhas bestas quer que acabe com você? Eu vou escolher por você. Receberá a picada da abelha rainha no seu coração e vai se despedir do mundo. Serrão da abelha rainha! HÃ! Aaaaaaah!